Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos para notícias de hoje. Galera, lembrando que não esqueça de se inscrever, todo dia tem vídeos novos o dia inteiro, então o link está aqui embaixo e inscreva-se no canal. Bom galera, vamos lá! Mais uma série do Netflix e Marvel foi cancelada e dessa vez foi a maior de todas, Demolidor, a quarta temporada foi cancelada. Netflix confirmou oficialmente que a temporada 4 de Demolidor foi cancelada e a mais recente série da Marvel e Netflix são canceladas. Depois de Defensores, Iron Fist, Luke Cage e Daredevil, o universo Marvel e Netflix está agora só Jessica Jones e o Justice Seguro. E o pior é que os produtores dizem que a quarta temporada já estava toda planejada e que foi no susto assim que todo mundo descobriu. Vamos lembrar que isso era previsível, porque a Disney já anunciou que vai lançar o seu próprio serviço de streaming e provavelmente ela vai pegar e vai assumir essas séries. Provavelmente vai ter um reboot, vai ser tudo diferente, ator diferente e tal, o que é uma pena porque tem muitas coisas legais nessas séries de Netflix. A Jessica Jones ainda não foi cancelada, mas deve ser também o Justice Seguro, a série que, se eu não me engano, está praticamente pronta, deve ter a segunda temporada e também deve ser cancelada. Jessica Jones, infelizmente, a segunda temporada foi muito ruim, a primeira foi fantástica, a segunda foi horrível e deve ser cancelada também. Então está aí, infelizmente, o Demolidor era a maior de todas e a melhor, vamos falar a verdade aqui, infelizmente foi cancelada. Bom, galera, vamos lá. O Game Awards desse ano parece que está louco, hein? Louco. Vamos acompanhar direitinho o Game Awards, os lançamentos, os anúncios, acho que vai ser bem legal. Mas, né, mas, já estão, está vazando muita coisa. Esse promete ser o maior Game Awards do todo. Se os rumores, os vazamentos estiverem corretos, esse Game Awards vai ser um negócio que vai ser tipo, segundo é três. A quantidade de jogo gigante que está prometendo, eu tenho umas informações aqui também, que eu não posso dizer, mas, olha, as coisas que você não sabe do Game Awards é loucura. Normalmente, o Game Awards não tem tantos grandes, é um grande evento, é ótimo sempre, mas não tem esses anúncios que esse ano está tendo. Loucura. E agora, mais rumores. E aí, já teve praticamente um grande anúncio, que seria a data de lançamento do Death Stranding, né? Death Stranding, um jogo aí que a gente sabe muito pouco, que é o novo jogo do Kojima, que é exclusivo do Playstation 4, coisa e tal. E o Walmart Canadá publicou já no site o jogo e a data de lançamento, que seria junho de 2019. Olha que loucura. Não só isso, mas quando contestar no Twitter, o Walmart Canadá, que já vazou um monte de coisa há um tempo atrás, o Twitter oficial do Walmart Canadá respondeu falando, então, cara, é isso aí mesmo, esse jogo vai ser mandado em junho. Meio que vazou massa uma data, e aí o Geoff Keighley, que é o cara, é o idealizador do Game Awards e o apresentador todos esses anos, ele comentou assim, hoje a gente começa a fazer a transição do Game Awards, né, dos novos anúncios. Tem um monte de jogos que nós não vamos falar até a gente mostrar. E aí ele botou entre parênteses, todos os olhos estão em você, Walmart Canadá. Mas a gente tem várias coisas para anunciar na semana, ou seja, ele meio que confirmou isso. Então, em teoria, né, o Death Stranding, em junho de 2019, e será mostrado no Game Awards, vamos ver. Mais coisas também. A BioWare fala sobre Dragon Age, que é o grande RPG que eles têm, né, aclamado por todos aí. Eu nunca joguei nenhum, mas sempre é muito bem falado, um jogo muito grande. Falou que vai ter grandes anúncios agora em dezembro. Óbvio, óbvio não, mas provavelmente vai ser durante o Game Awards. Deixa eu falar aqui, ó. Se vocês estão acompanhando as publicações, ou as minhas, ou de Mark D'Harrá, no Twitter, vocês sabem que estamos trabalhando em projetos secretos do Dragon Age. Dragon Age é uma franquia incrivelmente importante em nosso estúdio e estamos ansiosos para dar continuidade ao legado. Esperem por novidades em dezembro, mas não vou dizer aonde. Então, possivelmente, teremos mais coisas de Dragon Age também durante o Game Awards. E ainda, junto com a BioWare EA EA, o Anthem, né, vai ter um beta fechado. Foi anunciado que durante o dia 8 e 9 de dezembro vai ter um beta fechado para poder ver a primeira mão de mecânicas do gameplay do Anthem. Eu vou tentar pegar, fazer uma live e mostrar para vocês o jogo, mas não sei como é que vai ser. Vamos esperar, tomara que seja bom. Bom, galera, e agora, mais uma... Eu tinha dito isso quando saiu a declaração, mas, né, lembra que o Chris Evans, Capitão América, né, ele deu... acabou as filmagens do Vingadores 4 e ele deu um post bem emocionado sobre, tipo, o fim disso, não sei o que, coisa e tal. Só que o Joe Russo, que é um dos diretores, comentou agora, recentemente, na entrevista o seguinte, ó. Acho que foi algo mais emocional para ele do que foi para nós, porque ele não terminou. Não vou dizer o que isso significa, mas a audiência vai entender em breve o que eu estou falando. Então, quando ele falou aquilo ali, para mim não dava entender que, ah, não vou fazer Capitão América. Não, parecia que era o fim de um ciclo importante que foi, né, realmente o último Vingadores. Até então, não deu entender que ia ser a última vez que ele fizesse Capitão América. E, aparentemente, não é. Então, que bom, cara. Eu vou dizer que vai ser difícil de desapegar desses heróis. Vai ser muito difícil de desapegar do Tony Stark, Robert Downey Jr., o Chris Evans, né, como o Capitão América. Já foi difícil com o Wolverine e o Hugh Jackman. E, assim, esse é o negócio, tipo, em teoria, o Hugh Jackman não vai ser mais o Wolverine. Mas ainda não teve um novo Wolverine, então, por enquanto, tudo bem. Não teve novo, ó, quando tiver um novo Wolverine vai ser difícil. Vamos ver, né, vamos esperar, é legal. Tomara que, cara, eu não queria que acabasse a galera nunca, mas a gente sabe que vai ter que ser feito em algum momento. Bom, e aí, para finalizar, Comic Con Experience está chegando semana que vem. E foi anunciado pela Galápagos Jogos, que foi o Jogos Trabuleiro, que eles vão trazer um jogo novo do Attack on Titan. E vão trazer um gigante, um Titã, né, de 3 metros de altura que você vai poder escalar durante a CCXP. Certamente eu vou lá escalar o Titã. O stand dele está nessa imagem que vocês estão vendo aí. Espero que vocês curtam, tá bem legal. Bom, galera, vou finalizar por aqui. Não esqueçam de se inscrever. Vídeos novos todos os dias, em vários horários. Clica no gostei e comenta. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma